Até o final desta semana, a Receita Federal vai enviar cartas a contribuintes alertando sobre irregularidades ou inconsistências na declaração do Imposto de Renda. Ao todo, 550 mil pessoas caíram na malha fina este ano. A orientação é corrigir a declaração antes de ser intimado pela Receita, o que evita cobrança de multa. A Receita Federal vai concluir a notificação aos contribuintes sobre pendências na declaração do Imposto de Renda 2021 até o final desta semana. São possíveis irregularidades ou inconsistências no preenchimento do formulário, como é o caso desta aposentada que recebeu o aviso e já sabe que está na malha fina. O valor que eu iria receber ficou retido e veio um aviso dizendo que estaria retido por conta de débitos anteriores. O envio da carta ao contribuinte o foi antecipado em dois meses para acelerar a liberação da restituição. 550 mil declarantes em todo o país estão com pendências na declaração. Não é intimação, é uma comunicação apenas de uma inconsistência que nós detectamos. Comparando as nossas bases de dados, ou seja, aquilo que o contribuinte informou e aquilo que terceiros informaram, as fontes pagadoras ou quem recebeu algum pagamento dele, então comparando essas duas bases, existem inconsistências. É isso que a gente está informando ao contribuinte. Na página da Receita na internet, é só acessar a ferramenta Meu Imposto de Renda para resolver a pendência. Se for o caso, retifique a declaração para fazer o ajuste e a partir dali ela é reprocessada e automaticamente liberada.